Veja na edição de hoje, trevo de acesso ao bairro São Cristóvão, em Lajado, será alargado em 2 metros. Igreja Assembleia de Deus de Lajado realiza módulos do curso teológico Corban. Que tal ter um novo amigo em casa? Se gostou da ideia, então confira o quadro Nossos Amiguinhos. E acompanha ainda o comentário do jornalista Márcio Souza e a agenda com o jornalista Rodrigo Nascimento, agora no Informativo Notícias, desta quarta-feira, dia 8 de agosto. Olá, uma obra tem chamado a atenção de quem passa pelo trevo de acesso ao bairro São Cristóvão, em Lajado. O local será alargado em 2 metros. O trevo de acesso ao bairro São Cristóvão será ampliado em 2 metros em cada lado, conforme informações do Fiscal de Obras da Secretaria Municipal, Rudimar dos Reis. O objetivo é facilitar o acesso de veículos, que já sofre com engarrafamentos, em especial nos horários de maior fluxo. Além dos moradores do bairro São Cristóvão, o acesso também é utilizado por estudantes da Univates. Conforme Reis, a segurança para os pedestres será outro ponto positivo. Viabilizar o trânsito centro São Cristóvão até acesso a 386, que hoje tem a tranqueira, vamos dizer, do trânsito, que está em uma pista, estamos alargando para duas pistas. E essa vai ser a parte da obra. E isso também vai dar mais segurança para os pedestres? E a segurança dos pedestres, nós vamos elevar a calçada debaixo do viaduto, vai ser que nem tem um sentido já, vamos elevar no mesmo sentido. Alguma previsão de término da obra? A previsão é para 30 dias. Os canteiros também serão refeitos, assim como as calçadas. O replantio das árvores que foram retiradas será feito no próprio local. A obra, que também vai auxiliar no fluxo de veículos que acessam a BR-386, vai custar 106 mil reais e faz parte do sistema comunitário de pavimentação. Vá se preparando, porque vem aí o desfile da Lazer. Será no dia 2 de setembro, no Clube 7 de setembro, com a presença confirmada do trio de ex-BBBs Jonas, Fael e João Maurício. Até lá, vamos divulgar aqui no Informativo Notícias todos os detalhes sobre este grande evento. Os convites já podem ser adquiridos no Jornal Informativo e lojas participantes ao preço de R$ 25,00. Convite VIP somente aqui no Informativo, ao valor de R$ 40,00. E nesta sexta-feira, o Hospital Bruno Born receberá a visita do deputado federal Enio Bassi e do presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Postal. O encontro será na sala de reuniões principal do hospital e, na oportunidade, os deputados vão receber do Hospital Bruno Born o diploma Amigo do HBB. O encontro também servirá para que os deputados conheçam os projetos do hospital e façam uma visita às instalações. O diploma Amigo do HBB é concedido como uma forma de reconhecimento aos cidadãos, autoridades e personalidades que colaboraram de maneira significativa com o hospital. E a Secretaria de Cultura e Turismo de Lajado, por meio da Biblioteca Pública Municipal, João Frederico Schen, apresenta a exposição alusiva ao escritor Jorge Amado. Se estivesse vivo, o escritor Jorge Amado completaria 100 anos no próximo dia 10. Para prestar uma homenagem a ele, a Biblioteca Pública Municipal de Lajado realiza uma exposição com painel ilustrativo e suas principais obras. A exposição pode ser conferida de segunda à quinta-feira, das oito da manhã às cinco e meia da tarde, às sextas-feiras, das oito às dezessete horas, e aos sábados pela manhã, das oito e meia às onze e meia. E que tal ter um novo amigo em casa? Se gostou da ideia, então confira o quadro Nossos Amiguinhos. Há alguns dias você pôde acompanhar, aqui mesmo no Informativo Notícias, a história do casal Gert e Rudi Schneider, do bairro Santo Antônio. Eles têm 30 cachorros e 20 gatos. A PASFA, com a ajuda de voluntários, entregou casinhas, coleiras e ração. O próximo passo é encaminhar a maioria para adoção. Se você puder ajudar, favor entrar em contato com a PASFA pelo e-mail apasfa.rs, arroba gmail.com. Veja a seguir, Igreja Assembleia de Deus, de Lajado, realiza módulos do curso teológico Corban. Ótica Esmeralda, há 40 anos em Lajado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates. Anéis, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No Centro de Lajado, na Júlio de Castilhos, 701. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e Lajado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Ceva Mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. Tchau, tchau.